Vamos nessa Vai começar 1, 2, 3, 4 Já faz um tempo que eu não grito gol O meu time tá perdendo e ontem empatou O ataque tenta chutar, mas a bola não entra O debate tenta explicar qual a origem do problema Mas eu só sei que eu não aguento mais Xingar toda vez que o juiz apitar Então vamos lá, jogar com amor Com vergonha na cara, eu grito de gol Vai pra cima deles O segundo tempo já chegou Ouvi o momento, eu gritei gol Maldito bandeirinha, ele anulou Perdeu o pênalti, perdendo o pênalti O segundo tempo já chegou Ouvi o momento, eu gritei gol Maldito bandeirinha, ele anulou Perdendo o pênalti, perdendo o pênalti Vamos voltar a campo, jogar com emoção Primeiro, segundo tempo, demonstrar a razão De tantas conquistas no time de história A torcida grita a 70 de glória A mãe do juiz já não aguenta mais Se xingada toda vez, no time nada faz A culpa não é do Juarez Chuta, pula, grita, bola, tem que entrar Vamos ganhar essa porra Vamos ganhar essa porra Vamos ganhar essa porra Segundo tempo já chegou Ouvi o momento, eu gritei gol Maldito bandeirinha, ele anulou Perdendo o pênalti, perdendo o pênalti Vamos ganhar essa porra Maldito bandeirinha, ele anulou Maldito bandeirinha, ele anulou Não está amarelando, mas você vai Maldito bandeira, ele anulou A ostentação de uma jovem e oeste Esperar de qualquer maneira que seja Maldito bandeira, ele anulou Pois eu quero gritar gol Segundo tempo, já chegou Ouvi o momento, eu gritei gol Maldito bandeirinha, ele anulou Perdeu o pente, perdeu o pente O segundo tempo, já chegou Ouvi o momento, eu gritei gol Maldito bandeirinha, ele anulou Perdeu o pente, perdeu o pente Me dê a mão, minha abraça Viaja comigo pro céu Sou do avião, levando a taça Com muito orgulho pra delírio da fiel Me dê a mão, minha abraça Viaja comigo pro céu Sou do avião, levando a taça Com muito orgulho pra delírio da fiel Me dê a mão, minha abraça Viaja comigo pro céu Sou do avião, levando a taça Com muito orgulho pra delírio da fiel Me dê a mão, minha abraça Viaja comigo pro céu Sou do avião, minha abraça Viaja comigo pro céu O que é o que é? Sou do avião, levando a taça Com muito orgulho pra delírio da fiel Com muito orgulho pra delírio da fiel